Você me trocou um por outro Agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho, bebê Simone e Simaria Ô Simone e Simaria é assim, Wallace Vai levar troquinho, hein Você me trocou por outra Agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de boba Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, troquinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Olha só, cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar trocho,over troquinho Tchau Ah!